Programa Terceirizado. Toda a responsabilidade é de seus idealizadores. O Brasil já está no ar o nosso programa de hoje. É Del Somora na TV, com muitas atrações, muitos artistas, convidados especiais. Meu querido amigo Paulo Façanha, que veio de Fortaleza, participou do programa da semana passada. E mais uma vez, vem a brilhantar o nosso palco. Aqui comigo também, Breno Souza. Obrigado, Breno, por ter vindo mais uma vez. Minha querida amiga Érica, amiga de muitos anos. Obrigado, Érica. Reinaldo de Olinda. Obrigado, Reinaldo. Marcelo José. Renan, do sertanejo Estronda. E o meu querido Andreone Pelinski. Uma salva de palmas. No ar o programa é Del Somora na TV. Vem aí a nossa primeira atração de hoje, Brasil. No palco, Robson e Tiago. Tudo que a gente faz, serve por conta delas. Trabalho o mês inteiro pra gastar tudo com elas. Arrumar o cabelo, mudar o estilo. Um perfume cheiroso e um cabelo bonito. Mulher merece tudo isso e muito mais. Se eu ficar sem essa fruta, meu Deus, como é que faz? Oh, mulher, você é quem manda. Eu faço tudo, tudo o que ela quer. Oh, mulher, você é quem manda. Você me pede com jeitinho, faz o que quiser. Mulher, você é quem manda. Eu faço tudo, tudo o que ela quer. Oh, mulher, você é quem manda. Toma aqui o meu cartão e gasta o que quiser. Oh, Humberto e Ronaldo, fala pra mim quem é que manda aí. Vai, filho. Robson e Tiago, é a mulher, ela é o que manda, meu amigo. Não tem jeito. Vem. Tudo que a gente faz, serve por conta delas. Trabalho o mês inteiro pra poder gastar com elas. Arrumar o cabelo, mudar o estilo. Um perfume cheiroso e um carro bem bonito. Mulher merece tudo isso e muito mais. Se eu ficar sem essa fruta, meu Deus, como é que faz? Oh, mulher, é você quem manda. Eu faço tudo, tudo o que ela quer. Oh, mulher, é você quem manda. Se me pede com jeitinho, faz o que quiser. Mulher, é você quem manda. Eu faço tudo, tudo o que ela quer. Oh, mulher, é você quem manda. Se me pede com jeitinho, faz o que quiser. Mulher, você quem manda. Eu faço tudo, tudo o que ela quer. Oh, mulher, é você quem manda. E se me pede com gente, eu faço o que quiser Mulher, é você quem manda Eu faço tudo, tudo o que ela quer Mulher, é você quem manda Toma aqui o meu cartão e dá o que quiser É você quem manda Robson e Tiago! Obrigado, gente! Valeu! Legal, gente! Obrigado, viu? Prazer em ter você aqui no nosso programa Vocês são de onde, meninos? Nós somos de Brasília mesmo Nasceram aqui? Isso! Ah, que maravilha! Acho que eu tô ficando velho Porque tá nascendo uma safra, né? Muito safra, graças a Deus Quanto tempo de carreira? Cara, nós vamos fazer oito anos de carreira já Vocês são irmãos? Não, são os amigos Amigos? Isso, exatamente Todos dois de brasilienses? Exatamente Nascidos aqui em Brasília Cadê o disco? Tá ali? Vamos mostrar para o público de casa Robson e Tiago Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro Na verdade, esse é o nosso segundo trabalho Nós tivemos um primeiro trabalho gravado Com autorias nossas, né? Músicas compostas por a gente mesmo E esses são de músicas, de composições De parceiros nossos, né? Esse já é o nosso segundo trabalho Olha, vou explorar vocês mais um pouquinho Com a vontade Hoje o nosso programa tem, assim, o prazer De receber figuras muito ilustres Nós estamos correndo um pouco, né, produção? Daqui a pouco eu quero apresentar para vocês Uma reportagem feita no Ceará Na terra do meu amigo É, na terra do meu amigo Paulo Façanha Nós fomos ao Ceará Entrevistar o cantor Valnício Silva Que tem uma história Muito bonita de vida E ele vai estar No nosso programa de hoje Mas agora Eu quero explorar vocês Vambora Vocês vão cantar Mais um sucesso? Vambora, mais um sucesso Isso Vamos Robson e Tiago Chegou na minha vida Assim como quem nada quer Um furacão Uma tempestade Em forma de mulher Mesmo sabendo do perigo Eu fui brincar com fogo Enlouqueci com seu olhar Quando encontrou o meu Juro não deu pra acreditar No que aconteceu O meu amor de outras vidas Encontrei de novo Nem se eu vivesse mais mil anos Ia imaginar Que um sentimento assim tão forte Vinha pra ficar Já tomou conta do meu peito Aqui é o seu lugar Minha roça de fogo Quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo loiro Queima minha pele O seu beijo tem mais de 90 graus de febre Minha roça de fogo Quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo loiro Queima minha pele O seu beijo tem mais de 90 graus de febre Enlouqueci com seu olhar Quando encontrou o meu Juro não deu pra acreditar No que aconteceu O meu amor de outras vidas Encontrei de novo Nem se eu vivesse mais mil anos Ia imaginar Que um sentimento assim tão forte Vinha pra ficar Já tomou conta do meu peito Aqui é o seu lugar Minha roça de fogo Quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo loiro Queima minha pele O seu beijo tem mais de 90 graus de febre Minha roça de fogo Só você que ilumina o meu jardim Queima minha pele O seu beijo tem mais de 90 graus de febre Minha roça de fogo Legal Obrigado, viu? Deixa eu consultar aqui Os meus convidados especiais Os nossos mestres Com certeza Gostou de Robson e Thiago, Andreone? Eu sou suspeitíssimo de falar Porque, afinal de contas Eu... Você meio que... Apadrinhei Apadrinhei Três figuras especiais que eu trouxe hoje É, realmente, olha Depois que você apresenta aqui Vira peça da casa Marcelo José Nem se fala Porque também foi Marcelo... Eu não sei quem foi que trouxe quem Quem foi que trouxe quem aqui? Quem me trouxe foi Marcelo José Ele me trouxe Trouxe E eu trouxe a cambada aí toda Que tá atrás Trouxe a cambada toda Tá bom, meninos Muito obrigado Vamos mais uma vez Traga, Marina O CD dos rapazes Isso aí Vamos falar Obrigado, gente Vamos falar das redes sociais, né? Vamos divulgar Com certeza Nossas redes sociais Tem o Facebook Oficial Robson e Thiago Tudo junto Tem o nosso Instagram também Arroba Robson e Thiago Tudo junto, viu, gente? Pode acessar lá Nosso canal do YouTube, né, parceiro? Verdade Tem o nosso clipe lá Em breve vai ter clipe novo aí pra galera Essa música também O nome dela é Rosa de Fogo A gente tá vindo com um clipe novinho também Que bacana E o telefone de show, né? O telefone é 61 DF, Brasília, né? 981-3823-43 Que maravilha Exatamente Uma salva de palmas para Robson e Thiago Obrigado Obrigado, meninos Muito obrigado Macho Velho, por favor, Macho Velho Venha ao palco aqui Porque nós vamos falar agora Eu vou falar E você vai fazer a... Como é que se fala? Ajudar a Marina ali A fazer a propaganda Do produto... Do produto carro cheiroso Qual que você gosta mais? Qual que você usa mais? Eu uso o carro cheiroso O carro cheiroso É um perfume de carro É o carro cheiroso Para quem não sabe Tem a novidade agora Sebo de carneiro perfumado Com óleo de avestruz supremo Você falou do carro cheiroso? São 30 ml Você coloca no carro Para quem tem táxi, busão Ou lotação Você coloca no carro Depois de dar aquela lavada Fica bem cheirosinho Seu automóvel Nunca mais será o mesmo Pois este perfume Deixará uma sensação gostosa E atraente no interior Do seu veículo Para pedir o carro cheiroso É através do telefone 613532-6993 E peça já Ou então Entre no site www.saudecombeleza.com.br Aí Você Você viu Marcelo José Você viu como é que a gente Treina um papagaio? Assim Assim que a gente treina um papagaio O cara arrebentou hein Arrebentou rapaz Agora eu quero falar Do sebo de carneiro perfumado Saúde com beleza Que tem óleo de avestruz Que é uma beleza Para a gente passar nos pés Quando a gente passa O sebo de carneiro nos pés Pé rachado Adeus né E a namorada da gente Fica pedindo Os pés da gente Para cheirar É depois de você andar muito Até pegar promessa É bom para passar O sebo de carneiro perfumado Ou então Você passa os dois Sebo de carneiro perfumado Com óleo de avestruz Isso mesmo gente Uma salva de palmas Para Macho Vé Obrigado Macho Vé Daqui a pouco Eu volto com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil Já estamos de volta Este é o programa Edelson Moura na TV Estou aqui com o meu amigo Marcelo Que sempre tem uma relação de pessoas em Portugal Que ele disse que assiste E assistem mesmo Assiste o nosso programa Assistem Assistem Mas eu recebi um pedido especial Um conterrâneo meu Olha Lá de Aracaju No estado de Sergipe Que nasceu em Lagarto Que é a minha cidade Opa Digitou lá no No meu Facebook Ele é meu amigo No Facebook Edelson Moura Tem um pedido Tem um pedido para fazer você Coloque Marcelo José Para cantar a música Sonhos Existe essa música Tem a música aqui Sonhos Tem Tem a música aqui Um grande compositor Chamado Peninha Peninha Um dos maiores compositores brasileiros Vamos oferecer essa música Para o nosso conterrâneo Euler Ferreira Em Aracaju Sergipe Um abraço Euler Marcelo José Cantando Sonhos Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo E que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez punir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser Mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não vem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser Mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não vem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Marcelo José Essa aí foi Pra Euler Ferreira Meu amigo de infância Euler, um abraço meu irmão Obrigado, muito obrigado Ele me confessou Que foi uma das melhores Interpretações que ele já ouviu Dessa música Que bom, fico feliz Bacana, né Marcelo? Bacana mesmo Fico feliz Aproveita, divulga aí Suas redes sociais Os pedacinhos de papel Que você sempre anota Marcelo José no Facebook O Marcelo José mais bonito Que estiver lá, viu Andrione? O Marcelo José mais bonito Que estiver no Facebook sou eu É você É E o telefone é 984713178 984713178 Falar com o Lulu Você agora vai ouvir Você agora vai assistir E os telespectadores de casa Uma das histórias Mais impressionantes Eu recebi este pedido De um outro país Uma pessoa que Assistindo o nosso programa Através do Youtube Num outro país Me fez esse pedido Para que eu pudesse colocar A sua imagem E o seu pedido Na televisão Esta moça Saiu Da guarda Dos seus pais Dos seus verdadeiros Seus verdadeiros pais Dos seus irmãos Muito pequena Ela não teve a oportunidade De conhecer os irmãos Pessoalmente Ela foi doada Para uma família E depois Os outros irmãos Se separaram Se separaram E nunca mais Ela viu Então o maior sonho Dela É conhecer os seus irmãos Que moram no estado Do Maranhão Ela acha Que eles moram no Maranhão Ou No estado Do Piauí Ela é uma Piauiense Que se encontra Agora no outro país E ela mesmo Vai falar Ela vai conversar Com os telespectadores E aquelas pessoas Que estão nos assistindo Poderão ajudar Se por acaso Em algum lugar Deste país Você souber De alguma informação Desses familiares Desta moça Que tem o sonho De reencontrar Os seus familiares Os seus irmãos Que ela nunca viu E nem teve a oportunidade De ver os seus rostos Portanto O programa Edelson Moura na TV Coloca este apelo no ar Para que o Brasil Possa ajudar Esta brasileira Que está morando Fora do nosso país Vamos ao tape Olá pessoal Tudo bem Meu nome é Maria Antônia Eu tenho 41 anos De idade E eu estou aqui Para falar um pouco Da minha história E te pedir A ajuda Pedir a tua ajuda Para que eu consiga Achar os meus irmãos Meus irmãos biológicos Eu sou natural Do Piauí Mas eu Cresci Em Magalhães de Almeida Eu e meus irmãos Perdemos a nossa mãe Há mais ou menos Há 33 anos Atrás E desde então Eu não Mais vi Os meus irmãos Nunca mais A gente se encontrou Infelizmente É Por falta De condições financeiras E também Pelo problema Que meu pai Na época Sofria De alcoolismo Ele era alcoólatra Ele era alcoólatra E ele nos abandonou Nos deixou Mas graças a Deus Deus colocou um anjo Na nossa vida Uma amiga da minha mãe Que Antes da minha mãe falecer Ela pediu que Ela A minha mãe pediu Que a sua amiga Para a sua amiga Para que cuidasse da gente E o fato É que Infelizmente Também Ela não pôde Fazer isso Pelo fato De nós sermos Muitos Eu sendo A mais velha Entre 8 a 9 anos De idade E os outros Mais novos Do que eu A minha irmã Mais nova Ela tinha na época Entre 8 meses A 1 ano E ela foi morar Com a minha avó No interior Também do Maranhão Num lugar chamado São Mateus E a minha avó Também sofria De alcoolismo Minha avó Também era alcoólatra E Essa amiga da minha mãe Dona Francisquinha Satiro Casada com O senhor Raimundo Brito Que mora em Magalhães de Almeida Até hoje É Arrumou um lar Pra cada um de nós Pra cada um de nós Ficarmos Eu fui morar Na casa da família Portugal É Família maravilhosa Minha família Que me deu amor É minha base E Meus outros irmãos Cada um foi Pra um outro lugar E infelizmente Nós nunca mais Nos encontramos E isso tem ardido No meu coração Eu tenho muita vontade De poder reencontrá-los Eu Isso queima Arde no meu coração Eu sou casada Há 15 anos Cada um de vocês O máximo que vocês puderem compartilhar Eu já tentei Por diversas vezes Via internet Tentar encontrá-lo Mas eu não Muitas pessoas Mesmo que você não tenha ideia de quem eu seja De quem eles sejam Mas me ajudem Mas me ajude Pra que o Senhor Venha realizar esse desejo Do meu coração E eu sei que pra Deus Nada é impossível Todas as coisas são possíveis Pra Deus E Seja um instrumento De bênção Compartilhe esse vídeo E eu Garanto que Deus Ele vai te recompensar E Numa outra oportunidade Eu gravo um vídeo Um outro vídeo Pra Compartilhar com vocês Detalhes Que Deus abençoe Sua vida E Em nome de Jesus Eu creio que Eu vou ter essa alegria De reencontrar os meus irmãos Beijo Fica com Deus Se você puder ajudar Essa moça Através das informações Que ela divulgou agora Você Pode também Entrar em contato Com a produção Do nosso programa Através do telefone 61 3532 6993 61 3532 6993 Se Conhecer algum parente Algum irmão Desta moça No estado do Piauí Ela nasceu No estado do Piauí E nós sabemos Que O nosso programa Passa em muitas cidades E também Através da internet Tem uma grande visibilidade Portanto Fica aqui O nosso apelo E eu aproveitando A sua presença No palco Quero fazer Mais um intervalo Volto Dentro de instantes Com o programa Edelson Moura Na TV Até já Brasil Já estamos de volta Para todo o Brasil Este é o programa Edelson Moura Na TV Deixa eu mandar um alô Aqui A pedido da nossa Câmera Nossa querida Cleonice Lá para o estado Do Maranhão Especialmente Para a cidade De Bacabal Para Janaína Não é Cleonice Está nos assistindo Todo final de semana Estamos já com saudade Viu Muita saudade De você Janaína Volte outras vezes Ao nosso programa Meu abraço A todos os telespectadores Da TV Cidade de Bacabal No estado do Maranhão Especialmente A nossa querida diretora A nossa querida Janaína Que esteve aqui conosco Que esteve em nosso programa Eu agora falo Com o nosso querido Paulo Façanha Né Paulo O querido De Fortaleza Estamos aí No Ceará Que deu um verdadeiro show No programa passado E eu estive lá Na sua terra Fui ao Ceará E fiz uma entrevista Sensacional Com um cantor popular Um cantor muito simples Muito bacana E de muito sucesso Em todo o estado do Ceará Seu conterrâneo Valnício Silva Ah o Valnício Sempre está no programa Do Silvino Direto no programa Do Silvino Participando dos programas Da TV Diário Fazendo show Pela cidade E ele esteve aqui Nos visitando Ah que legal Aí o Edelson Moura Foi lá no Ceará Aproveitou Teve aquela receptividade A amizade Conta muito Nessas horas E nós estivemos lá E fizemos uma Uma entrevista Uma reportagem Para que ele pudesse contar Da sua carreira Do seu sucesso Da sua história Da sua vida E Da sua musicalidade também Portanto O Brasil vai assistir agora O nosso Conterrâneo Do Paulo Façanha Valnício Silva Veja como são as coisas Eu tenho mais de 400 músicas De minha autoria gravadas Sei muito pouco sobre elas E eu descobri aqui no Ceará Um cidadão Que sabe muito mais Das minhas músicas Do que eu Ele tem disco gravado Já gravou seu disco 930 mil visualizações No Youtube Esse rapaz aqui Que o programa Edelson Moura Na TV Está mostrando para vocês Chama-se Valnício Silva O Valnício fez um Um clipe Né Nada parecido Com o de Madonna Muito simples Porque o clipe dele É ele trocando É o que? Uma tomada? É Prazer né Primeiramente prazer Estar falando aqui com você Pra mim é um prazer Uma honra Estar aqui no seu programa E é um programa de livro De líder audiência já Né Aqui em Brasília Né E é isso aí Eu fiz Como eu sou eletricista Né Eu sou eletricista Bombeiro hidráulico Aí eu gravei CD E Muita Aí o meu sobrinho Rapaz vamos gravar aqui Uma música Que eu estou cantando Aí Aí eu Fui lá Fazendo a instalação lá Né Aí ele No violão E Comecei a cantar Assim Por cantar Aí ele Não vou jogar Não fez Né E jogou E graças a Deus Quantas mil visualizações? Está com 920 mil visualizações Ou seja Brasil É A audiência Deste rapaz É maior do que a do Danilo Gentili Gravado num quarto Gravado num quarto Trocando uma tomada Fazendo uma instalação elétrica Então Esta oportunidade Que hoje os artistas estão tendo De poder cantar O Valnício aproveitou Né Essa Essa Esses canais Da internet Que a cada dia Vem tomando conta Da população brasileira Porque as televisões Os canais de televisões Não estão dando oportunidade Aos artistas Eles não tem oportunidade De se apresentar Buscam o canal do Youtube Fazem as postagens E aí você Virou sucesso Na rede É verdade Eu só tenho que agradecer Né Muitos Muitos Internautas Né Gente que eu Até Sabe de onde eu recebi Convite de amizade Do México Eu conversando com o homem lá Perguntei Do México Aí eu Muito obrigado Por você ter gostado Da minha música Amigo O seu trabalho É muito bom Se eles bons Tem que ser conhecido Pelo mundo inteiro Eu fico né De Brasília Eu tenho muitos Muitos Mandam convite de amizade Eu aceito E Além de compartilhar O meu vídeo É Como é que tu diz Manda um mensagem Dizendo que a música é linda Que gostou Que gosta desse estilo Isso pra mim É muito gratificante Tá entendendo É Recebo convite de Portugal De Minas Gerais De Porto Alegre Todo lugar do Brasil Lá E manda o convite pra mim A gente conversa Isso é muito importante Muito bonito Eu quero só agora pedir pra gente Dar umas palhinhas aqui Porque ele conhece mais das minhas músicas Do que eu Eu canto um pedacinho da música Por exemplo Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Tá vendo? E tem mais um detalhe Ele sabe o ano que foi gravada O período da gravada Ele sabe que era sua As músicas estão de sucesso Lindo, né? Que nem elas Eu sei Foi o amor que fez você me amar Deixa eu perguntar pra você aqui Quando você pega o disco do Amado Você tem a curiosidade De olhar os compositores, não? Com certeza Primeira coisa que eu olho Eu olho as músicas todas E vou olhando Cada música Eu vou olhando o compositor É verdade que você tem Todos os CDs do Amado Batista? Tenho uma coleção dele todinha Todos os CDs eu tenho dele Eu canto o Amado desde da roça Eu comecei lá em Pentecoste Que os meus pais moram aqui próximo, né? E eu lá comecei a fazer plantação Cortar madeira, fazer carvão Aí eu cantando Nos matos lá Trabalhando e cantando, né? Amado Batista Aí foi que eu vim pra Fortaleza Em busca de uma vida melhor Pra ajudar meus pais E aí eu cheguei aqui Comecei aí que eu tive mais oportunidade E aí que eu Nos meus shows, por exemplo Eu canto, né? Muitas músicas do Amado Batista Que é um ídolo que eu admiro muito, né? Sou fã Teve um empresário muito forte Que pediu pra mim Dar a oportunidade E bater um papo com você Conversar com você Que é o Enoque Santos Da Foral Music, né? Que foi quem deu a força pra você gravar Com certeza É o grande Enoque, né? Que eu lancei esse CD, né? Já é o primeiro CD, né? Já vou fazendo vários copos já com ele Lancei esse CD com a Foral Music, né? E o Jorge Lão também me apresentou pra ele Um grande parceiro que a gente sempre faz show juntos, né? E aí estamos aí na luta, né? A Foral é boa para o artista pequeno? Ah, com certeza Porque hoje, meu amigo, não é fácil Você gastou pouco dinheiro pra fazer seu disco? Com certeza Porque é difícil hoje você ter uma gravadora, né? Que lhe apoie, né? E hoje agradeço muito ao meu amigo Jorge Lão Que foi através dele que me indicou, né? E é o Enoque que fez, né? Como se diz É um preço que dá pro artista que tá começando a fazer Porque não é fácil Eu, há muitos anos que eu venho já na luta Não tenho empresário Eu passo o ano inteiro Trabalhando, ralando Juntando aquele dinheirinho pra poder lançar um CD Pra poder mostrar o meu trabalho Porque se eu não fizer Eu não investir, eu não gravar Como é que o pessoal vai ouvir? Vai ouvir meu trabalho Então, não tenho empresário É sozinho e Deus E lutando pra poder mostrar o meu trabalho pro povo São milhares de artistas Milhares de cantores, compositores Que sonham, né? Tem o sonho de cantar, de gravar Gente, isso é uma realidade Que a gente não pode Assim como o Valnício Que gravou o disco dele Com pouco recurso Apenas com o interesse de se mostrar De fazer o que gosta Tá aí, ó Realizando o sonho dele Gravou o seu compacto Que nós vamos mostrar pra vocês aqui, ó Tá aí o compacto dele Aliás, não é compacto É o CD Falando compacto Eu tô pensando que eu tô em 1930 É o CD do Valnício Silva E vamos ver se você lembra de outra música aqui Do Edelson Moura Porque você é um... Como é que se diz? Um... Uma memória de ouro Porque lembra do ano da música Da musicalidade, etc O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde entrou o valevô Os passos deste amor sem fim Obrigado a você por estar no nosso programa Um grande abraço Obrigado Eu que agradeço, né Pra mim foi um prazer, uma honra Estar aqui com você Me conhecer pessoalmente Nunca tinha lhe visto Só por nome E as músicas lá curtindo, né E eu tenho ouvido todas as músicas lá em casa no CD Valnício, o objetivo do nosso programa é esse Dar oportunidade a todos Mostrar todos os artistas Todas as pessoas Que nos procurarem, que vierem E tem um detalhe que eu quero aqui aproveitar a oportunidade Gente Gente, aqui no programa do Edelson Moura É tudo 0800 Ninguém paga nada Tá bom? Pode vir ao nosso programa Olha, isso é muito importante Eu já tinha, já há um mês atrás Eu já tinha pegado isso aí pelo WhatsApp, né Que você, é muito bonito, muito importante Você tá dando essa oportunidade aos artistas Os que tão começando, principalmente, né Porque tem muitos que tem talento Querem se apresentar Mas, felizmente, hoje São poucos recursos E às vezes Você quer se apresentar no programa Mas alguns é pago Não pode Isso você tá fazendo São poucos, viu? Que Deus lhe abençoe Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é Só Deus vai lhe retribuir isso que você tá fazendo Porque você não sabe o quanto você tá dando a oportunidade E alegrando a muitas pessoas que nunca foram Às vezes tendo um programa e tem essa oportunidade, né? E isso é muito importante, viu? Muito importante Do Ceará Para todo o Brasil Com Valnício Silva Obrigado, Valnício Por essa entrevista concedida ao nosso programa O programa é Del Somora na TV Eu faço agora Um breve intervalo E voltaremos dentro de instantes Até já, Brasil! Estamos de volta Este é o programa é Del Somora na TV Para todo o Brasil E quero convidar você Meu querido diretor de televisão A ser um parceiro Do nosso programa Você pode retransmitir o nosso programa na sua cidade E inteiramente de graça Não paga nada Basta apenas fazer o cadastro da sua TV Em nosso site TVestudiobrasil.com Faça lá o seu cadastro Nós vamos liberar Para que você possa exibir o nosso programa Aí onde você mora Também quero falar com os nossos artistas Os nossos cantores De todo o país Atenção cantores Venham cantar aqui Também 0800 Tudo de graça Ninguém paga nada Para poder se apresentar No programa É Del Somora na TV Traga o seu grupo As suas duplas E venham para cá Fazer a divulgação do seu trabalho Inteiramente de graça Em nosso programa Você pode agendar a sua participação Através do nosso telefone 6135-6135-3269-93 Eu trago agora Uma atração Muito conhecida Do Reinaldo de Olinda Não é Reinaldo? Essa atração Você foi quem me apresentou É verdade Participou do seu programa de rádio Como é que é Cantores do Brasil Nosso conterrâneo Agora estou descobrindo também Com o Andreone Eles são pernambucanos? É, e o Andreone também tem um sangue pernambucano Os pais dele É É Pernambuco É uma terra forte É o Hélder É o Hélder Exato, exato Que toca nos cachaceiros do Que cachaceiro, Renato? Que cachaceiro, Renato? Os cangaceiros do Cerrado Você já vem esculhambar aqui no programa? É porque botaram lá na produção Respeite a nossa modelo internacional, Érica É verdade, Érica Que se encontra aqui Nossa, belíssima Érica Obrigado Palmas para a Érica Obrigado, viu, Érica Pela presença Obrigada Você se perdeu, né? Depois se achou Me perdi Dei uma volta De quem foi a culpa, Érica? Foi da Marina Marina Você deu a rota errada para a Érica Chegar até o nosso auditório Mas chegou Tudo deu certo Tudo deu certinho Passa o microfone para o Breno Obrigado, Breno Obrigado, Adelson Pela sua presença mais uma vez Abrilhantando aqui O nosso programa Prazer é todo meu Sempre estar aqui com você Tem show essa semana? Não, não sabe? Essa semana? É A gente está resolvendo a agenda agora Agenda, tudo, né? O disco saiu agora Sim, sim O disco saiu Já está na boca do forno Que legal Estão agendando aí para ir lá no rádio Para poder fazer Exatamente Você vai fazer Cantores do Brasil Com o Reinaldo de Olinda Vamos sim Fazer a gravação do programa de rádio E é nosso convidado também Para participar dos nossos programas Na Rádio Planalto Obrigado Agora o Edelson Moura está na plan Bom Vamos agora trazer direto É de Pernambuco essa galera, né? Direto de Pernambuco Cangaceiros do Forró Escute com todo carinho, meu bem Hoje vou embora, eu sei Vou deixar o arrasta-pé me levar Meus amigos do cerrado vão tocar Não resista, venha comigo Velhas notas, novas canções A sanfona já deu grito E o cangaceiro anunciou Alegria e felicidade vão dançar Lua na escuridão, a pimenta e o baião Canga, cangaceiro É o sertão no cerrado Banda cangaceiro chegou É o forró arrochado Canga, cangaceiro É o sertão no cerrado Banda cangaceiro chegou É o forró arrochado O dia é bichinho O dia é bichinho, cavalo e pequenar Alcaçu, jacarezinho, breu, bichar Ciranda, chote, baião, corpo, arrasta-pé Foliza, bunda, criança, homem e mulher Canga, cangaceiro Canga, cangaceiro É o sertão no cerrado Banda cangaceiro chegou É o forró arrochado Canga, cangaceiro É o sertão no cerrado Banda cangaceiro chegou É o forró arrochado Canga, cangaceiro É o sertão no cerrado Banda cangaceiro chegou É o forró arrochado Canga, cangaceiro É o sertão no cerrado Banda cangaceiro chegou É o forró arrochado Canga, cangaceiro Canga, cangaceiros Canga, cangaceiro Canga, cangaceiro Francamente, rapaz Marcelo José Eu falo pra você Cante forró, Marcelo Mas eu canto, cara Cante forró Eu canto No show eu canto Canta nada você não tem um chapéu bonito desse você não tem um chapéu eu sou um enganador cangaceiros do cerrado pois é, do cerrado eu falei do forró porque eles tocam forró isso acontece normalmente não é só o Edelson não muita gente vê a nossa página no facebook, cangaceiros do cerrado aí fala assim, alô, é os cangaceiros do forró? é, exatamente porque toca forró faça aí um desafio agora, mande o Lico botar aí um mim maior pra ele cantar um forrózinho você quer expor o Marcelo? dá um sol aí pra mim tô de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa ela é madura, já tem mais de trinta anos mas para mim o que importa é a pessoa não interessa se ela é coroa panela velha é que faz comida boa não, isso aí é um enroleixo isso é enroleixo isso não é forró isso é música gaúcha, rapaz isso é música gaúcha candeiro se apagou o sanfoneiro cuchilou e o forró a sanfona não parou rapaz, primeiro você tem que dar o tom pro maestro o candeiro se apagou o sanfoneiro cuchilou e o forró continuou e o forró continuou agora que é todo mundo que é todo mundo que é ser cangaceiro agora todos cangaceiros só falta de chapéu exatamente, exato Helder, muito obrigado viu, por ter vindo ao nosso programa trazer a alegria da música nordestina nordestina hoje nós temos um um nordestino cearense que é o nosso Paulo Façanha temos um maranhense que é o macho velho diretamente de São João dos Patos no estado do Maranhão e você que é pernambucano, né? pernambucano de Recife com muita honra uma cidade pequena porém decente Recife, um beijo no coração de vocês isso aí deixa eu falar um pouquinho porque eu preciso ganhar uns trocados passa embora peraí deixa eu ganhar uns trocados com óleo de avestruz Supremo este produto maravilhoso que o Brasil inteiro já conhece tem que ser desta marca Supremo rótulo vermelho tem que ser assim cifado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura este é um produto natural riquíssimo em ômegas muito bom para tantos e tantos tipos de doenças se você está com o corpo doendo já tem uma certa idade pode ser uma disfunção hormonal os ômegas regulam a síntese dos hormônios olha que palavra bonita, né? os ômegas regulam a síntese dos hormônios também ele é muito bom para você que teve derrame você que teve infarto previne não é? baixa o colesterol porque nós temos neste produto os ômegas 3, 6, 7 e 9 qualquer queimadura qualquer ferida também você pode utilizar a banha de avestruz Supremo esta que está aqui a banha de avestruz tem as mesmas propriedades do óleo e ainda para pessoas que tiveram queimaduras fortes temos o óleo de avestruz Supremo spray distribuído para todo o Brasil pelos nossos representantes gente nós temos representantes saúde com beleza em mais de 300 cidades brasileiras mas olha o Edelson Moura quer avançar neste ano de 2017 nós queremos chegar a 500 cidades do Brasil então venha ser nosso representante saúde com beleza vender todos esses produtos a base de ômegas com óleo de avestruz Supremo nós temos também shampoo condicionador máscara capilar e enfim uma infinidade de produtos para você levar para a sua cidade e todos os produtos exclusivos é saúde com beleza óleo de avestruz Supremo o alimento número 1 do brasileiro alimento natural com ômegas 3, 6, 7 e 9 e vamos continuar com os cangaceiros do Cerrado gente beleza vamos cantar mais vamos cantar mais temos uma música chamada Forró de Brasília a gente mora em Brasília atualmente e a gente fez essa música em parceria com Iranildo Machado que é um poeta um compositor maravilhoso em homenagem a cidade de Brasília fala na Ponte JK na Torre de TV no Pontão é uma música que é a cara de Brasília quem não conhece Brasília ainda através dessa música vai conhecer Cangaceiros do Cerrado acho que você não entende quando digo que é da gente nesse jeito que cantar estilo forró de Brasília no Cerrado dessa trilha pés no chão pra começar vou inspirar uma canção de amor as margens do Parado a a da Ponte JK a a portão de namorar a da Ponte JK a a portão de namorar olhar pro céu e agradecer a Deus nossa cultura singular mistura de chote maracato chachado baião e ciranda sentir teu ritmo o teu calor beijar pousar pulsar na veia onde eu possa expressar o amor nos belos olhos da sereia na arte do arquiteto sou cantor nos tons do sol eu sou maior na torre olho esse céu azul e me encanto de uma vez só me realizo com um sorriso o teu cidade se concretizou o nordestino constrói com o suor sua capital com muito amor oh Brasília é um show oh espera que eu já vou oh Brasília é um show oh espera que eu já vou brasília é um show baisão brasília é um show